E aí, vamos começar a aula. Antes, eu quero te dar um aviso muito importante. Eu não vou fazer nessa aula a caixa toda. A gente vai trabalhar só a tampa. Então, eu já tô com a caixa aqui forrada, mas por que, Chica? Você não vai mostrar. Eu vou mostrar, mas eu já tenho outros vídeos, quase uns quatro, mais ou menos, te ensinando a forrar caixa de sapato de vários jeitos. Essa daqui, que não sai a tampa, e aquela que sai a tampa. Eu vou deixar os links no final do vídeo, vou passar alguns aqui no card agora, e também vou deixar todos na descrição do vídeo, pra você ir lá ver depois como você faz pra forrar as suas caixas de sapato com tecido, tá bom? São vídeos bem visualizados aqui do canal, muita gente já gostou, já aprendeu, e você vai aprender com certeza. Daí, aqui, a gente vai se basear somente em decorar a tampa, pra ficar bem bonita, ó. E essa caixa vai ficar tão linda. Você vai precisar da caixa de sapato, dois tipos de tecido pra dar um realce, ó. Eu escolhi o de bolinha embaixo, e esse estampado em cima, e um passante, ó. Pra você passar o tecido por dentro, que é bem fácil de achar em lojas de montagem de bijuterias, tá bom? Então, como a gente vai começar? A gente vai começar fazendo uma bainha lateral dos dois lados aqui, ó. Passar cola aqui, e dobrar assim pra dentro, ó. Pra não soltar fiar quando a gente passar o nosso tecido no passante, porque ele já tá soltando, tá vendo, ó? Então, é melhor pra dar um bom acabamento. Vai passar com cola normal, como a gente vai fazer agora. Daí, o tamanho do tecido, eu esqueci de falar. Você vai cortar a largura, ó, da sua tampa, o tamanho um pouco maior que ela, tá vendo, ó? A largura. E aqui, o comprimento vai ser pra vir aqui na lateral, e chegar a dobrar aqui pra dentro, ok? Passado a colinha pra fazer a bainha, a gente vai começar a passar o passante, ó. Passar o passante, ficou legal. Você vai, ó, engomando aqui, assim, com o dedo mesmo, ó. E faz os dois acabarem pra baixo a bainha, tá vendo? E vem passando aqui, ó. Passa por baixo primeiro. E depois, volta ele aqui. Centraliza. Olha que bonito! Que sique, ai meu Deus! Ó, centraliza aqui bonitinho. Você vê, ó, vamos deixar aberto aqui, mais pra cá, assim. Pra deixar aberto aqui, ó, pra pegar aqui nessa lateral, tá vendo, ó? E ele vim, o tecido todo, até dobrar aqui pra dentro, como eu tinha falado. Eu gosto de fixar aqui no meio, ó, com cola quente. Pra ela não ficar andando, eu centralizo bem certinho, ó, tudo que tiver que fazer. Cola um pingo de cola quente, pra ficar paradinho. Aí, eu venho, a gente vai passar cola só aqui, ó, nessa lateral. Vai virar o tecido e vai colar aqui também pra dentro. Só essas partes terão colas. Agora, você vai continuar, como nos outros vídeos que eu ensino a forrar a caixa de sapato. Depois que você colocar essa faixa aqui, que você vai forrar aqui, que é a segunda parte de fazer a forração das caixas de sapato, que eu deixei nos outros vídeos. A gente capa primeiro por fora, e lá nos vídeos a gente vem com outro tecido pra fazer tudo aqui dentro. Então, antes de começar a fazer aqui, se você optar por colocar essa faixa, você faz ela primeiro. Porque aí, o fundo que você for colar aqui, vai dar o acabamento, escondendo essa faixa aqui, ó, que ficou aqui no final. Vai ficar super lindo. E acabamos a nossa caixa linda. Olha como fica chique isso aqui. Nem parece que é uma caixa de sapato, né? Dá pra você organizar, deixar bem bonito seu guarda-roupa, colocar presente aqui dentro. E se você quiser, você pode dar um acabamento com fita de cetim, ó. Você pode colar aqui com cola de silicone líquida, que ela não mancha a sua fita e vai dar um acabamento bem legal. E espero que você tenha gostado. E vá lá ver os outros vídeos que eu tenho forrando caixa de sapato com tecido, pra você ficar expert, fazer certinho na sua casa, como forrar. E colocar, aproveitar essa aula de agora, pra fazer esse laço lindo na sua caixa de sapato também. Espero que você tenha gostado. É uma aula bem fácil e dá uma valorizada muito na sua caixa. Deixe seu comentário, deixe seu joinha aí embaixo. Compartilhe esse vídeo e se inscreva pra você receber mais vídeos aqui do canal do Artesanato da Gica. Não esquece de ativar o sininho pra você ser alertada das notificações do YouTube quando novos vídeos forem aqui pro ar. Toda semana tem aula nova aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!